Atletico Mineiro Atletico Mineiro O Galo abriu o leque para avaliar os técnicos estrangeiros Após receber duas recusas no mercado interno O Thiago Nunes e o Rogério Senne foram contatados pelo clube Mas preferiram permanecer no Atlético Paranaense e no Fortaleza respectivamente Depois disso, com muita cautela, o Galo passou a avaliar opções internacionais A paciência tem um motivo muito claro A diretoria atleticana entende que não há mais margem para erro na escolha do comandante O Galo quer que o próximo trabalho seja duradouro ao contrário dos últimos anos Para isso avalia uma série de detalhes e perfis para tomar a decisão Tudo indica que o próximo treinador, independentemente de quem seja Assine com o Galo até o final de 2020 Que é quando termina o mandato do atual presidente do Galo Jorge Jesus está desempregado desde o fim de janeiro Quando deixou o Al-Ilau da Arábia Saudita Antes de trabalhar no mercado árabe O português também comandou o Benfica E na sequência comandou o esporte Como vem de dois trabalhos em clubes estruturados da Europa E um no mundo árabe O Jorge tem mantido um padrão alto de salário O que pode ser um entrave para a vinda do treinador ao Brasil Apesar disso, o treinador declarou em entrevista recentemente A imprensa portuguesa que tem o sonho de trabalhar no futebol brasileiro O Galo não é o único interessado em trazer o treinador O Vasco também monta em contato com o técnico e prepara uma proposta O Jorge Jesus tem 64 anos Foi jogador profissional de futebol atuando no meio campo E teve uma carreira inteira construída lá em Portugal Começou a sua carreira de treinador em 1989 E não havia saído do seu país de origem até acertar com o Maui Lau No meio de 2018 A primeira experiência fora de Portugal durou apenas 6 meses Então o Atlético ainda está trabalhando Com um possível nome que possa substituir o Leverkup Que foi demitido após sofrer aquela goleada Para o Serro Portenho na Libertadores E o Galo está com essa missão ainda De trazer um treinador Às vésperas do início do Campeonato Brasileiro O Galo ainda está com o seu interino O cara que assumiu o Atlético Depois da saída do Leverkup Ainda está lá comandando o clube O Galo não conseguiu nenhum treinador ainda Fez algumas investidas aqui no mercado interno Só que não levou a nada O Rogério Senne disse que não sai do Fortaleza O Thiago Nunes disse que não sai do Atlético Paranaense O Galo tentou também o Jorge Sampaoli Só que o Jorge Sampaoli também não quer sair do Santos Então ficou um pouquinho difícil o mercado interno E o Galo está optando para o mercado externo Já é o primeiro nome que o Galo tem na pauta O Jorge Jesus Que pode chegar no Galo nos próximos dias Só que o Galo vai ter a concorrência do Vasco Que também está sem treinador E viu o nome do Jorge muito forte Para assumir a equipe Cruz Maltina Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias O Atlético ainda batalhando bastante Para estar trazendo seu novo treinador Coisa que ainda não aconteceu Mais informações sobre esse caso Eu venho trazer para vocês aqui no canal Mas para isso preciso que vocês se inscrevam no canal E ativem o sininho das notificações Para ficar por dentro de todas as novidades O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Obrigado Fiquem com Deus Fiquem com Deus